Boa! Bom dia, pessoal! Como começou? Tô gravando aqui no Outlet O pessoal vai entrar Oi, gente! Instagram O pessoal que eu falei que tava vendendo a Ginger Esquece Foi proibido Oi, gente! Vamos chegando! Vocês estão no site Ninguém quer saber de aula Renan já pode compartilhar aí Quem tá chegando vendendo oi Já entraram no site Mariângela Gomes Lúcia Correia Tamara Gente, quem tá aí já foi no site Vê a doideira lá Até uma da tarde Vocês já estão vendo meu carão aqui Ó, gente! Ótimo! 50% desconto Calma aí que o pessoal do Instagram vai entrar aí 50% de desconto Ó Instagram começou já? Já! Os dois estão aqui Bom dia, gente! Quem não assistiu ao live anterior Hoje é Best Friday no Coração de Pano Assistam ao live anterior Porque a gente mostra um pouquinho do Coração de Pano E o que pode, né? Pode estar na sua caixa Eu queria mostrar um pouquinho do estilo Mas Eu queria falar Que o site Que é reflexo daquilo que eu mostrei lá Está todo em promoção Até uma e meia da tarde Mas é uma promoção com tempo limitado Porque são 30% de desconto Não é qualquer desconto E está válido até as 13h30 Daiana, mas desconto em quê? Em todo o site Em todo o site Em todo o site De material 30% de desconto Além desse super desconto Tem ainda desconto De 70% Em workshops e workdays gravados Que estão dentro do Facebook Esse desconto é para você aproveitar Lembrando que você tem até o final de janeiro Para assistir a aula E baixar os seus projetos Com tempo limitado de uso Até o finalzinho de janeiro Você compra o seu Workday Workshop com 70% de desconto Gente, vocês tem Finalzinho de novembro Dezembro e janeiro Quase dois meses aí e meio Para vocês assistirem Essas aulas e aprenderem o que está lá Bom, a gente está falando Que essa é a nossa Best Friday É uma promoção Para recomeçar 2023 Aí renovando todo o seu estoque de materiais Então pele de boneca Linha Cordão encerado Agulhão que entortou Você precisa comprar outro A pistola que pinga, 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 pinga Que você quer uma que não pinga Aproveita Que ela está de 70 e pouco Por 50 e pouco Aproveita o desconto E o site ainda está em três vezes sem juros Você pode parcelar suas compras em três vezes sem juros ainda, gente Presta atenção que você pode aí Pôr muito material para você trabalhar no próximo ano com 30% de desconto Nós que somos artesãs Nós temos duas formas de baratear o custo do nosso produto É barateando o custo do nosso produto Que a gente aumenta o nosso lucro Essa é a regra da artesã Quanto mais barato Produtos de qualidade Que não vai comprometer o acabamento final da sua peça Você comprar Quanto melhor você investir o seu dinheiro Maior o seu lucro Né? Por que? Dar desconto Não é... Dar desconto para o cliente Botar o produto mais barato Não é a melhor forma de você ganhar aí, né? Na sua venda A melhor forma é você baixando o seu custo Ah, mas eu vou fazer dez encomendas e vou dar desconto Para poder vender dez peças É isso que eu quero dizer Você vai ter o trabalho de fazer as dez peças e vai ganhar menos A melhor forma de você conseguir uma margem Até mesmo para dar um desconto justo para o seu cliente É baixando o seu custo Então aproveita que tem 30% de desconto em tricoline Gente, coleção de natal está lá, Carla? Coleção de natal está com 30% de desconto Não, produtos de natal tem Ah, produtos sim 30% de desconto lá para vocês Gente, essa loucura é só até uma e meia E preste atenção Que é até durar o estoque de cada produto Acabou o estoque O produto vai sumir E vão entrando outros produtos para vocês Então corre lá, ó Agulha Está na hora de comprar agulha de malha Agulhão de malha Compra agora com desconto Tesoura Tesoura nova Vai lá e compra Tem uma lá com três tesouras Com superpreço de titânio, gente Aproveita Cordão encerado Pelo menos de duas cores Vai lá e repõe Linha cor de pele Fio de poliamida Olha quanta coisa você pode repor Que não é excesso Que você vai usar no seu dia a dia Rendas da coleção H Rendas da nossa coleção Que você usa o ano todo, gente Está lá com 30% de desconto para vocês Tá bom? Então eu vim aqui falar disso Mas eu vim aqui na verdade Na verdade Falar mais um pouquinho de coisa Falar dos descontos aqui das caixas, tá? Vamos lá Essa caixa aqui é da bonequeira De 400 por 199 50% de desconto É uma caixa surpresa Bem grande, ó De produtos que eu vou selecionar E vou pôr aqui dentro para vocês As caixas, gente Elas não serão todas iguais Porque tem produtos diversos A gente vai fazendo por lotes, tá bom? Então, caixa da bonequeira com 50% Caixa divertida Que é essa caixa média Com 50% De 200 por 99 E a caixa básica Basiquinha Aquele material que você precisa Que você já vai sair no lucro 30% de desconto De 100 reais por 69,90 Tá bom? Tá lá para vocês Os descontos nas caixas O desconto de 30% Vai somente Até uma e meia da tarde O restante Ficará até domingo O que que é o restante? Desconto de 70% 70% Nos work days Workshops Descontos de 60% Em todos os projetos Exceto na coleção desse ano Os novos Os novos Gente, 60% de desconto Eu estava mostrando as bailarinas Para vocês Ursinho Gente, tem projeto ali Se você não tem Vale a pena você montar A sua coleção agora Vai lá Pega os clássicos As bonequinhas Tem bonecas grandes Pequenininhas Maiores Tem várias opções Para vocês Aproveita Os projetos são digitais Você compra e baixa Aí na sua casa E tudo isso Até domingo Para vocês Lembrando que Quando sair de 30% Na Black Vai ficar 10% Até domingo Então quem entrar no site Vai poder escolher o que quiser E ter 10% Nos produtos Que escolherem lá Meninas Então vamos lá Como a gente está falando De novo ano De recomeço De uma série de coisas Eu planejei Uma aulinha Para dar para vocês aqui Uma aulinha básica Tá? Uma aula Que fala sobre criatividade Sobre possibilidades Eu gosto muito de falar isso Porque eu gosto De te inspirar A sair do mesmo E a usar sua mente Com o auxílio Dos projetos Do Coração de Pano E com os materiais Do Coração de Pano Que você encontra lá No site AtelierCoraçãoDePano.com.br Com o auxílio Desses materiais E dos projetos E das aulas A ideia É fomentar Sua mente Com mil possibilidades Para você fazer Então Eu faço bonecas de pano Bichinhos de pano Na verdade Eu faço o que me der na cabeça Decoração de casa Toalha de mesa Mesa posta Costura criativa Eu vou me aventurando Em várias coisas Por exemplo Nesse momento Eu estou me aventurando Em algo novo Estou aprendendo A fazer tricô Eu e minha cabeça Assim A tia Soraya Me ajudou a começar E eu agora Estou desenvolvendo Do meu jeito Estou pensando ali Tentando imaginar Com aqueles pontos Desenvolvendo a minha técnica Aprendendo ali Com o tricô Estou me desafiando A fazer uma coisa nova E eu quero te desafiar A fazer isso também A criar Baseado naquilo Que você já conhece Na experiência Que você já tem Também em criar Como que a gente cria Algo novo? Tem que vir a primeira Uma ideia aqui ó Fazer plenamente E eu costumo dizer Que a gente não precisa A gente todo dia Inventar roda Sabe? As vezes você fica sofrendo Na sua casa Que todo dia você quer Inventar roda Todo dia você quer Inventar uma coisa revolucionária Você é assim? Eu era assim Não sou mais assim Eu era Eu não sou mais Eu queria todo mês Ter doze projetos novos Doze coleções novas E não precisa A gente não precisa Na verdade A gente não é mais criativo Quando a gente cria Do zero Tudo Vai ter alguns momentos Que vão surgir Algumas ideias assim Completamente diferentes Tipo o Pimpão O Pimpão Foi uma coisa Que veio na minha cabeça Assim a ideia Vou fazer assim 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 E fui tentando Fui fazendo e saiu Mas tem coisas Como a bonequinha Que eu fiz aqui com vocês Daquela guirlanda linda Que por acaso Estava aqui Sala de aula Estava na sala de aula Uma guirlanda linda Queria que você pegasse Que eu fiz baseado Num outro projeto Então A gente cria também Quando a gente redefine Algumas coisas O uso de um material Que a gente está acostumado Então a gente está acostumado Ela usa malha Para fazer corpo de boneca E eu fiz Para vocês Ontem Acho que foi ontem A aula dessa boneca Que o cabelo dela É de malha Não é o corpo Que é de malha O cabelo é de malha Então a ideia É poder criar Possibilidades Com aquilo Que a gente tem E eu vou aqui Junto com vocês Eu queria criar Umas miniaturas Tá Umas fofuras Fofuras Essas fofuras Eu desenhei Era para ter entrado Na coleção de Natal Mas eu deixei ela guardadinha Para fazer aqui ao vivo Junto com vocês Eu queria que vocês participassem Do meu processo de criação Como funciona Um processo de criação Né? Qual é a ideia? Como que vem isso? Isso vem Às vezes De uma necessidade De alguma coisa Que você tenha Ou que você ouviu Alguém falar que tem Somado ao conhecimento Que você já tem De mundo Do artesanato De boneca De uma série de coisas Mais A sua Essência A sua característica O seu toque pessoal Né? Mais o seu conhecimento Dos materiais A soma disso tudo Gera criatividade Para você criar Coisas novas Né? Então eu criei Para vocês uma coleção De Natal Que ficou linda Criei uma coleção de tecidos Essa coleção de tecidos Foi baseada em que? Em receber Em decorar a sua casa Essa era a minha intenção A decoração do seu lar E do meu lar Na verdade Porque toda a minha coleção Vai para a minha casa Olha gente Nós fizemos essa boneca Baseada num outro Projeto de boneca Inclusive Quem comprou aí Na feira Online Vai receber o projetinho Moldezinho dela Com QR Code Da aula Então aqui Eu peguei uma ideia E transformei em outra Aqui Eu vou criar algo Que eu já desenhei Eu vou compartilhar Com vocês o desenho E eu vou enviar Esse desenho Para vocês Nas compras Da Best Friday Tá? Então é Best Friday É a melhor sexta-feira Tá? Não é luto Não é preto Não quis usar preto Me recusei a usar preto Então coloquei lá Um tom de cinza Bem clean Assim Com umas florzinhas Cor de rosa E aí nós vamos fazer A aulinha Dessas peças aqui Que eu vou apresentar Para vocês agora Que estão desenhadas Desde Agosto Eu acho Foi quando eu comecei A desenhar Esboçar mais ou menos O que eu queria Para a coleção de Natal Dei o nome deles De mascotinhas Vou mostrar para vocês Tá aqui o meu esboço É assim que eu desenho Ó Eu começo rabiscando Se você olhar Essa perna Tá maior do que essa Esse lado da cabeça Aqui tá maior do que esse Esse lado dessa cabeça Tá maior do que esse Por quê? Aqui é o meu esboço É daqui que eu vou sair Agora Para transformar Isso no molde E desse molde Transformar Em teste Desse teste Dar aula Para vocês Entendeu? E fazer o projeto É assim que eu crio Então aqui tem Alguns elementos Eu coloquei Que eu quero uma boneca Com coquinho Olha o tamanzinho Dessa boneca Com perninhas e bracinho Quero essa perninha Embutida nesse corpo Vou pensar Como é que eu vou fazer isso Quero um ginger Assim ó Bem fofinho Pequeno também E queria um ursinho também Porque era a minha ideia De Natal Desde o começo Trabalhar com bonequinhas Ursinho E ginger Né? A ginger não entrou Na coleção inteira Mas entrou na decoração Da minha casa Porque eu queria pôr uma ginger Na minha cozinha Então por isso que o ginger Tá aqui Tá bom? Vocês viram a ginger linda Que ela fez Então vou mostrar para vocês Quem não assistiu Eu só vou pedir o kit Já passei o pedido Para dar gente Eu vou fazer o kit dela A gente vai Depois da black agora Calma, depois da black Eu faço um kit para vocês Para quem quiser Tá? E aí ó Olha que linda Essa fofura aqui Que nós fizemos também Da transformação De um corpo de boneca É um corpo do painel Gente, Best Friday Painel Painel tá no site, Carla? Tá Tá contado? É De corpinho Tá? Tá contado, né? Tá com desconto De vestido 30% Gente, os painéis de vestidinhos Tem desconto de 30% Até uma e meia Presta atenção Que é até uma e meia Do dia de hoje Corre lá E compra Ai, mas eu já fiz uma compra Vou pagar outro frete Gente, o desconto é maior Do que o teu frete Muito maior A gente negociou frete com correio Lembre disso O frete já tá mais barato Porque nós negociamos com correio E se você for pagar frete Em duas, três compras Para poder aproveitar Cobre o seu frete São 30% de desconto Tá? Então vamos lá Com isso aqui feito Como é que eu faço? Agora eu vou para a parte De execução desse projeto Então eu vou pegar aqui Uma tesoura Vou pegar uma tesoura Menor Que cor é esse painel? São as cores dos tecidos de pele Esse é a cor Esse painel é a cor 5 Tem algumas perguntas Tem Black Friday na compra da loja física? Loja física tem uma condição especial para amanhã Black Friday será amanhã Nossa Best Friday na loja física será na sexta-feira mesmo Tá? Conta aí qual vai ser Gente, o que eu vou fazer? Espera aí, vou contar Eu agora vou acertar Toda vez que eu desenho assim Eu preciso acertar o molde Como que eu faço? Eu vou copiar esse molde para cá E aí eu vou cortar espelhando as partes que eu acho que estão tortas Tá? Aqui a minha ideia original fica inteira Eu vou copiar e vou fazer o corte e o acerto do molde Enquanto isso você vai falando Gabarito Vamos lá Primeira notícia te mandar lá Amanhã na loja física Compras acima de 200 reais vão ter 20% de desconto Compras acima de 20 reais vão ter... Oi? Compras acima de 20 reais 200 reais vão ter 20% de desconto Tá? Então a gente pode misturar material para fazer boneca Pode misturar decoração Café não, né? Café não Café não, gente Café é parte É... Compras na Black não podem ser por celular? Não Não Infelizmente Eu não sei comprar no site Chama o sobrinho, o tio, o vizinho, o amigo, a irmã Mas a compra na Black tem que ser no site, tá bom? Bonecarinha, ela já respondeu isso Eu não vou fazer essa pergunta para agora para ela Mas se você quiser mandar uma mensagem, a gente responde no privado Valores das caixas Depois a Dayana fala de novo e tal, os valores da caixa para quem chegou Mas está na primeira página do site São os três primeiros produtos, não é isso, Carlinha? Sim Entra no site Os três primeiros produtos são as caixas O que vem na caixa, Dayana? Surpresa, gente Mas dá para dar um spoilerzinho, um cheiro? Vai tecido, vão tipos diferentes de tecido Vão mimos, vão rendas Vão vários materiais que vocês vão usar durante o ano todo O que vem na caixa da bonequeira? Gente, a Dayana falou um pouco de tudo dos materiais do coração de pano, tá bom? Que a gente já costuma usar aqui no coração de pano Posso comprar em dez vezes sem juros? Não, dez vezes ele... Tem um acréscimo agora Aqui no Brasil dos sem juros Se você quiser comprar, você pode Mas tem um pequeno acréscimo, tá? Olha lá o acréscimo para você ver se encaixa no seu bolso Mas tem três vezes sem juros Ana Gabriela, não tem esse projeto É uma redução do projeto original, tá? Os gabaritos entraram na promoção? Todos Todos os gabaritos de roxinho Todos os gabaritos de corpinho Gabarito de laço Gente, todos os de sandalinha, sapatinho Tudo está com trinta por cento até uma e meia E dez por cento, depois de uma e meia vai pra dez por cento Até domingo Ateliê, caixinhos e laço Acabei de fazer um estoque de renda Todas as agendas da coleção da Day, gente, ó Todas, não tá com trinta por cento Tudo bem? Agora eu vou desenhar você E aí eu vou mostrar pra vocês Como que a gente faz aqui o acerto Muito bem Então, ó Desenhei, tá? A bonequinha que eu quero O ursinho que eu quero E o ginger que eu quero Agora eu vou recortar E eu recorto sempre com um pouquinho a mais Tá? Tô ensinando a vocês como é que eu faço Como é que eu crio meus projetos, hein? Essa aula aqui vale milhões, hein? Não estão aparecendo comentários no Face mesmo, né, Nil? É verdade Vai pro Instagram Instagram tá aparecendo? Tá Ó Vou dobrar Eu ponho contra a luz Pra unir aqui E aí, gente Eu vou ter que escolher um lado, tá? Pra poder fazer a simetria da minha peça Cris Fioriti Muito bem lembrado Eu vou até tirar Porque não vai poder valer o desconto Na compra de Black Da Best Fiber Obrigado Vou tirar esse cupom por enquanto Nesses quatro dias aqui Não, Luciana De jeito nenhum Onde vejo as rendas? No site ateliercoraçãodepano.com.br Você vai lá na parte de rendas Procura a caixinha lá Rendas e Minas Ó Meu ginger Tá aqui Agora vou cortar o urso Então igualei os dois lados Deixa eu ver se é isso que eu queria Não é isso Não é Então não é Então eu vou fazer assim A Aline perguntou aqui pra você Se assim, Alain, vem mimos na caixa da artesã Eu amo sentir falta do pacote de mimos Vem né Vai ter um mix de Sentiu falta o que? Aquele pacote que a gente faz Já fez em algumas Blacks de Um pacotinho de mimos Tantos reais Ah, vai na caixa da artesã Na caixa que é maior vai Vai lá dentro Entendi O pessoal queria comprar a sacola Do livro Vocês lembram que o pessoal pediu? Tá lá no site também Se escolhem adquirir a sacolinha de vocês A sacola também tá com 90% Desculpa gente Tudo Quem quiser conversar com ela vindo aí Então ó, vou cortando Agora tô cortando a pernilhinha E aqui a gente vai poder trabalhar com o que? Vai poder trabalhar com chaveirinho Lembrancinha ó Fiz a minha cabeçudinha Que eu quero ela cabeçudinha E eu quero o ginger também cabeçudinho Então não gostei desse corpo aqui Eu vou fazer outro Não tem mais rendas de tulicã de cola no site? Perguntado aqui Gente, a Carla tá dando uma olhada Na primeira página que estiver fora de estoque Gente, a gente já... Já saiu mais de 100 Mais de 100 compras já saíram gente Então tem coisa que tá acabando o estato mesmo Quem quebrou o quê? Quem foi que quebrou o quê? Quem quebrou o quê? Quem quebrou o quê? Quem quebrou o quê? Não tem mais de 100, 1,2,3 Perguntado aqui Renda de tulic? Perguntado aqui Perguntado aqui Presta atenção, zerou a renda de tule, deixei o Alan liberar 20 metros, quem quer corre lá e aproveita e não vou repor mais, a gente repôs, tinha bastante, estava o nosso estoque bem grande lá, né? Então repus mais 20 metros lá. O que quer dizer que a gente vai comprar renda com preço cheio e vai mandar para esses 20? Exatamente, é que o meu estoque que eu tinha aqui zerou, agora eu vou ter que comprar para repor para essa compra. Então gente, corre lá e aproveita o que tem, porque vai acabar e eu não vou repor, hein? Gente, o pessoal que está comprando, aguenta aí que vocês vão receber, tá? A gente vai começar a separar semana que vem, na terça-feira que vem, então... Isso! Importante! Ai gente, que delícia! Loucura, loucura! Já tem mais, deixa eu ver... Mais de 120 compras agora, já foi para subir mais 20 aqui. Corre lá para você não ficar de fora, hein? Falta quanto tempo para acabar? Meio dia, falta uma hora e meia para acabar a promoção de 30% e vai ficar 10%, que é uma ótima promoção, você escolher o que você quiser de site e ganhar 10%, gente. Todo mundo que comprar, além da promoção, ainda vai ganhar os moldes que a Daniela vai dar aula aqui para vocês. Depois, se você quiser subir o molde que a gente está botando na caixa, o molde da boneca no... Só para vocês verem como é que vai na caixinha para vocês impressos. Essas bonequinhas que você vai fazer, dá para ser feitas na mão? Dá, dá para ser feitas na mão. Não tem como fazer compra de black por WhatsApp, você pode comprar o WhatsApp e compras normais na loja física. Olha, gente, como fazer um projeto, dá trabalho. Coloca, risca, rabisca, diminui, aumenta. Ainda mais quando a pessoa é chata desse jeito, que ela quer um desenho na cabeça. Esse não, ela não mostra não, vai dar confusão. Só que eu já vou te mandando assim. Não, vai dar confusão, então mostra. Não quer e code, não pode mostrar? Ó, não, vai dar confusão. Ginger e bonequinha já desenhada. Aqui. Agora vou fazer o ursinho. Rolo de renda cintântica branca, que é de 25 metros. O pessoal está querendo. E tem dela, eu estou fazendo uns 30, eu acho. Tem seis no estoque. E a renda de 30 metros, não é 50 metros não, tá? Renda branca sintética. Não. Não, Cristina Oriti, não vai. Não vai. Acredita que eu não consegui comprar o biome, foi muito corrido. Gente, os itens de MDF, só tem em média 10 itens de cada, porque a gente tem diminuído a quantidade de MDF. Vocês perceberam isso? Carla, aquela quantidade do MDF que o Renan contou... Que a gente separou pro bazar, né? Tá aí, né? Tá no site. Mas tá no site. E tem aqueles que estão separados pro bazar. Libera? Libera, se tem ali, libera. Tem que pedir pra contar. Ó, que bonitinho meu ursinho. Então, vamos lá. Agora, vou fazer bracinho do urso e bracinho da boneca. Claudinha Menezes já fez as comprinhas dela e falou nisso. Claudinha vai vir visitar a gente ter essa feira, amor. É, tô sabendo. Laura, sai pra fazer compra e depois você volta. Essa aula fica gravada. A compra pode acabar lá. Vai lá, compra o seu produto. Vai lá. Eu vou ficar aqui e a aula vai ficar gravadinha. Cris, senhorite, não tem como acrescentar. Você tem que fazer uma compra nova. Se você já tem uma, você bota... Você coloca pra retirar na loja e manda os dois pedidos pro Renan juntar. Mas tem que lembrar do frete, hein? Se ficar muita compra... Se ficar muito grande, a gente vai precisar fazer dois fretes. Daí, o Pimpão está um sucesso aqui. Acabei de finalizar ele e já vendi duas peças. Parabéns, bonecaria do Brasil. Ó, quem quer o Pimpão pronto? Tá um sucesso mesmo, gente. De todo mundo que vê o Pimpão, que é o Pimpão. Se apaixona. É a dia em dia também, que a gente acabou de fazer. Luciana, a aula da Guilanda aqui na loja vão ter duas. Uma terça-feira, à noite, das sete às vinte e uma, uma Guilanda. E domingo, de nove a meio-dia, vai ter outra Guilanda. Quem botou coisa em cima da geladeira? Monta seis meses, um cheiro, em cima da geladeira. Seis meses. E nunca eu até agora. É naquele vão ali. Tá tão cheirinho naquele vão ali, vão comum. Na cozinha? Ali não é cozinha, né? Ah, então tá na geladeira, tá na frisa. Tá assim, tava assim também, né? Alana, não encontro sacola do livro, me ajuda. Tá na primeira página. Tá na primeira página. Sai da F5, vai atualizar, desce as caixinhas que você vai ver. Vai descendo que você vai ver. Muito bem. Olha só um minutinho. A Rose comprou só coisa online. Todos os cursos, quase. Projetos. Ela queria ganhar os moldes. Se podia mandar esses moldes, em vez de mandar na caixa, quem comprar, mandar por e-mail. Tá, pode ser. Então, todo mundo que tá comprando projeto também, ou work, não vai comprar material, vai receber por e-mail. Não vai mandar então na caixa, vai mandar no e-mail de vocês. Tá bom, combinado. Muito bem. Bracinhos prontos, ginger pronto, coisa fofa, linda. Vamos fazer então? Que horas são? São meio-dia e doce. Muito bem. Tem quanto tempo que eu entrei? Boa tarde. Socorro. Qual tecido eu vou escolher? Ó, eu vou escolher esse tom de pele. Que tal qualquer luz que não é, tem? Porque ele vai combinar com o ginger, ele vai combinar com o ursinho, e ele vai ser a carinha da minha boneca. Ele vai combinar com a sua coleção de tecido de natal. E numa costura só, eu já vou preparar todos os corpos. Tem 30 minutos? Então, eu vou agora unir aqui. Você lembra, hein, que aula que você explicou que você não faz anjo? Ai, gente, não lembro, não. Eu comendo de cabeça, mas eu já falei que eu vou mandar mensagem em box. A dela já explanou sobre isso. Mas ela não faz anjo. Nem Papai Noel. Carla, bota aí, por favor. Mini spray. Eu queria que você colocasse todos aqui de novo. Alana, por favor. Você liga a tomada também aqui, que não está ligada? É, não dá pra botar... Repõe o bonecaria, o de 30, que está aí. Gente, o pequenininho comprido, não tem nem foto ainda. O bonecaria tem. Ela pediu bonecaria. Aquele compridinho de 15ml, não existe mais aquele lá, tá, gente? Então, esquece. Tem de 30ml, compra de 30ml com 30% de desconto aí, ó. Gente, para. Por favor. Vai lá, compra de 30ml, aproveita o desconto, mulher. A Carla disse que está todos os cheirinhos lá. Todos. Muito bem. Vamos costurar uma tira de pele com uma tira de tricoline, que eu vou escolher o meu xadrezinho vermelho, que é a coisa que eu amo, que eu uso muito. Xadrez, listrinha, bolinha, são tecidos que eu uso demais. Que está no site, como dizem que eu vou... Que está no site, como dizem que eu vou... Que está no site, como dizem que eu vou... Para você. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Ela estava em cima da linha, deu. Ah, tá? Agora, gente, nós vamos para a parte do teste. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque a gente fez aqui o esboço, o desenho. Na minha cabeça está tudo perfeito, mas nem tudo que está na minha cabeça perfeito vem para o tecido perfeito. Lenine, eu não sei. Eu acho que o bioma, eu acho que eu vou ficar te devendo. A não ser que eu pegue algum escondido aqui da Dayana. Não tem, meu filho. Eu acho que tem. Não tem. Tem em casa? Um lá? Para pegar para a leníria? Nem eu tenho. Até o meu já rodou a leníria. Não tem tempo que vocês estão me vendo sem bioma já? Ó, costurei. O pessoal que perguntou sobre o valor, gente, entra no site, tá? Atelier, coraçãodepano.com.br. Entra lá que tem muito... Tudo está com promoção. Ó, aí nós vamos dobrar aqui. Você está vendo que o meu tecido está sobrando, né, gente? Eu vou passar as medidas para vocês. Lembra que eu estou criando, hein? Você está criando um tecido, é isso? Isso, ó. Eu já vou unir o tecido da cabecinha com o tecido que vai no corpinho. De todos os meus personagens aqui, ó. Ginger, bonequinha e ursinha. Todo mundo vai ter roupa vermelha. Vai ter uma base, é isso? Todo mundo. Porque eu quero uma coisa que seja rápida de fazer. Então eu vou cortar esse tecido aqui. E esse aqui é nesse tamanho mesmo. Cris, não esquece que tem um prazo de envio. E como é muita compra, a gente vai começar a separar a partir da terça-feira que vai começar a contar o prazo de envio, tá bom? Black Friday, nós já estamos... A gente sempre avisa que vai... Sempre Black Friday história, gente. Pô. Não, a feira a gente está separando. Já estamos separando. É, a Black que vai começar na terça-feira. Isso. Ó, tecido pele, 10 centímetros de altura. Tecido de tricoline, 14 centímetros de altura. Por... Nete, tem vários, mas o que mais se usa é o bonecaria, tá? O boneca... Por 25 centímetros. Então eu vou anotar aquele meu projetinho. Pele, 10 por 20... 10 por 50, tá? Porque ele está dobrado. 10 por 50. E xandrez... Aquele está quebradinho, menino. Ela já sabe até onde tem na loja, tá? Está quebrado. Eu vou ter na sala de aula. Está quebradinho. Está quebrado, mulher. Não pode juntar a compra da feira com Black, tá bom, gente? Muito bem. Com isso aqui desenhadinho, eu vou cortar aqui agora. Ângela, lindíssimo o seu cenário de Natal. Vi sim. Reconheci vários projetos ali. Vou dar um zoom agora aqui na mesa, para vocês verem. Ó, vou recortar aqui. Então a medida ficou 10 por 50, tá? Do pele e 15 por 50 do xadrez. Muito bem. Vou separar. Pegou uma caleta fantástica. E vamos ristar agora, ó. Vinca bem. Se eu tiver um ferrinho de passar, passa. Vinca bem. Dobra. E aí nós vamos ristar agora. Vou encaixar a marquinha aqui, ó. Essa curvinha do pescoço. Bem aqui, encostadinho na linha. Na marquinha da costura, tá? Encosto aqui. E vou desenhar a minha cabeça. E o meu corpinho. O corpinho vai pegar o xadrez. E a cabeça vai pegar o pé. Agora o corpinho do ursinho. Mesma coisa. Quando você vai decorar a sua casa pra Natal? Pra acompanhar, né? Semana que vem. Esse sábado eu vou pra Minas. Estaremos em Minas Gerais. Falando, dando uma palestra de empreendedorismo. Então, não estarei. Chegando de viagem. Acho que na terça-feira. Eu vou marcar direitinho com vocês, tá? Chegando de viagem, eu marco. Pra gente fazer a montagem. Mas já comecei a mexer na casa. Tirar as coisas de Natal, dos sacos. Ana Paula, você já tá sabendo que tudo tá rolando aqui, Ana Paula? Conta aí pra Ana Paula, gente. Os valores que estão no site ficam até uma hora, é isso? Vamos lá. Até uma e meia. Valores de 30% de desconto no site inteiro, quase 95% do site, vai até uma e meia. Uma e meia, acabou. Aí vão ficar 10% até domingo. Conta aí, tá isso que eu não vou falando aqui. Os workshops e orquideis da Daíra deu 70% de desconto. Então, gente, você tem um orquidei de 90 lá que tá saindo 20 e poucos reais. Quer falar? Pode falar. Não, pode falar. Os projetos de 27,99 estão saindo 11 e 20, se não me engano. A Daíra pesquisou bailarina pra achar uma peça de ferro e viu projetos lindíssimos que ela já fez bailarina aí por 11 e 20. Projetos super atuais, né, Daíra? Sim. Estão super antenados aí. Os últimos projetos que ela fez esse ano não entraram desconto, gente, tá? O livro, eu não dei percentual. O livro eu dei um desconto pra motivar quem quer comprar, tá? Aproveitar a Black Friday. Não dá pra fazer 30% no livro. Não dá. Não dá. Ok. E mais? Falei tudo? Falei isso? Tem três vezes sem juros. Quem quiser fazer? Fiz uma compra hoje. Entrei no site de novo no domingo. Comprei mais coisa com 10%. Não tinha visto a sacola do coração de pano. Quero comprar 10 sacolas. Quero comprar a bailarina de ferro que não tava na hora que eu fechei. Faz mais uma compra e manda mensagem aqui. Só que a Daíra falou, se for duas compras antes, fecha o frete nas duas. Porque não dá. Porque não vai dar. Porque eu tô com o frete aqui, tá? Exatamente. Muito obrigada. Muito bem, meu povo. Risquei. Vou pegar meus alfinetinhos aqui. Você sabe a cidade que a gente vai pra mim? Eu acho que perguntaram aqui. Eu sei a cidade, mas não sei falar o nome agora. Quer dizer, eu sei, mas não sei, né? Você já foi e você conhece, mas não lembra agora onde é. Não lembro o nome. Mas é um evento da prefeitura. De empreendedorismo. De empreendedorismo. É, gente, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tá riscadinho aqui, ó. Dá pra ver. Faz assim pro Instagram. Ó. Isso. Tá? Aproveitei esse cantinho, risquei o braço da menina. E agora, eu vou riscar a perninha da menina, tá? Porque a perninha aqui, ó. Ela tem uma perninha. E eu vou fazer essa perninha no pele, tá? Então, eu vou vir aqui no pele e vou riscar pra poder costurar e encaixar nela. Aí, eu vou fazer uma separação aqui entre o corpinho da menina e os demais. Da menina, eu vou cortar aqui, ó. Deixando uma margenzinha de costura. Entre o xadrez e o risco, ó. E aí, eu vou agora posicionar a perna dela, tá? Então, vocês já vão entender. A Paula falou que tá em Minas também, em Bossa de Caldas. Não, não é nenhuma cidade famosa. Não, então, mas comemorando o aniversário de casamento dela e já correu no site. Já aproveitou. Paguei dois fretes por falta de atenção, mas muito bem. Tudo bem. Feliz da vida com minhas comprinhas. Gente, mas olha. Os descontos estão mais. Eu acho que, dependendo da sua compra, pagar dois fretes, vai ser o que vai acontecer com a maioria das pessoas. Porque não pode passar um determinado volume, tá? Se você pagar sem fretes na hora que a gente vê que tem que ter outro, a gente vai entrar em contato pra você acertar o frete. Acertar o frete. Então, eu acho que pagar o frete aí tá super válido. O molde vai de brinde, gente. Na semana que vem, sábado que vem, no e-mail de vocês, desses bonequinhos. Ai, meu Deus. Eu já respondi isso duas vezes. Bonecaria Baijaque. Pedi pra você mandar uma mensagem inbox. Pronto. Qual a cidade da palestra? Ainda não lembra, Glenda? Não sei, Glenda. Esse aqui é bem no interior de mim, né? É uma cidade pequenininha. Eu amo fazer bonecas pequenas. É uma cidade perto de Lavras. Entendeu? É uma cidade aí perto que tá a prefeitura fazendo um evento de... É a prefeitura que tá fazendo um evento. De empreendedorismo. Já garanti minha caixa. Perguntaram o que que se você não dorme, Daiana. Eu dormi, durmo bem. Tentando. Né? Tudo bem. Vamos lá. Vou vir aqui agora. Vou encaixar o tecido pele aqui no xadrez, ó. E vou fazer uma costura. Tá bom? Pra fazer a perninha. Então, só aqui nesse aqui que a gente vai fazer assim. A Alexandra de Portugal disse que recebeu o livro ontem, mandou um beijo pra você. Gostou, Alexandra? De um lado e do outro. Fátima, você viu lá, Best Friday no site. Qualquer compra de qualquer valor vai ganhar um molde por e-mail sábado que vem. Sem ciência, agora o outro. Pronto. O que eu fiz aqui? Unir o tecido pra deixar já a perninha dela pronta pra arriscar. Então, deitamos aqui a costura. Certo aqui. E agora nós vamos riscar. Dá, e se eu tiver alguma dúvida na hora da compra, manda mensagem pra onde? Amor, vou ser sincera pra você. Sua dúvida, dependendo da que for, pode ser que você perca o produto. Porque até a gente conseguir te responder pelo WhatsApp, vai demorar. O que você pode fazer é ligar aqui na loja. Tá bom? Dá uma ligadinha aqui na loja. No fixo, tá, gente? No fixo. 11. 4, 4, 9, 6. 4, 4, 9, 6. 20, 29. 20, 29, isso. Porque se você mandar mensagem no WhatsApp, que é por onde vocês costumam fazer, vai acabar a promoção. Ó, vou encaixar agora o molde da perninha e vou riscar aqui. Cátia, vale pra você também. Liga aqui na loja que a gente te ajuda, tá bom? Então, 11, 4, 4, 9, 6, 20, 29. Alguém vai te atender e vai te ajudar. O pessoal que tá perguntando, são três caixas surpresas. Uma chama-se caixa da bonequeira. Ó, desculpa. Completei com a perna. Agora o corpo tá inteiro, ó. Cabeça, corpinho e perninha, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos. Porque eu preciso terminar antes de uma hora no Instagram, tá bom? Mas só termina porque teve gente que entrou aqui nessa linha da caixa que pegou no meio. Eu vou explicar de novo. A gente vai encerrar por 5 minutinhos e voltamos. Eu espero você aqui nesse mesmo canal do YouTube. Do YouTube não. Do Instagram e do Facebook. No Facebook a gente também vai fechar e volta daqui a 5 minutos pra não dar essa defasagem. Vamos lá. Temos no site três caixas especial surpresa. Duas com 50% de desconto. A caixa da bonequeira, que é uma caixa grande, com 50% de desconto. Gente, o que vai vir aqui dentro? Materiais diversos pra você que faz artesanato. A gente vai compor aqui utilidades, rendas, tecidos, várias coisas aqui dentro. São materiais que a gente usa aqui no dia a dia. Não são materiais com defeitos, não é nada disso. São nossos materiais que a gente usa. Que a gente levou pra mega artesanal, que a gente tem aqui no estoque. São várias coisas. Todo final de ano eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de abrir espaço e renovar, trazer coisas novas pro ateliê no próximo ano. O Alan gosta por outro motivo. Eu gosto por esse motivo, né Alan? Eu gosto por pagar os boletos. A gente tem boleto pra pagar, décimo terceiro. Eu gosto por isso. Entendeu? A Day quer ver as coisas vazias. Eu quero ver as coisas vazias. Ela já quer inventar coisa nova. Entendeu? Essas são as motivações. Então, essa é a caixa da bonequeira. 30% de desconto, gente. Todo mundo precisa de um material novo pra começar no próximo ano. Então, enfim, aqui vai ter uma variedade de materiais. 50%, ou seja, de 400 por 199. Essa é a caixa divertida, de 200 por 99. E essa é a caixa básica. A basiquinha, assim, que a gente não pode ficar sem também. De 100 por 69. Ó, tá lá no site pra vocês esse mega desconto nas caixas surpresa. O que que vem? Surpresa, gente. Surpresa. São coisas que eu uso aqui no dia a dia que vocês me veem usando. Às vezes sobra cinco peças, cinco produtos de uma coisa, cinco produtos do outro. E assim a gente vai, a gente vai somando e fazendo, né? Caixa surpresa. site, ateliacoraçãodepano.com.br Temos também 30% de desconto em todos os materiais físicos do site. Você pode comprar qualquer material do site. Você vai ver que tá lá. Depara. Depor. Né? Com 30% de desconto. Pistola, tecido, régua, gabarito. Tem vários produtos. Aproveita. Não tem compra mínima pra você receber o desconto, tá bom? Você pode parcelar ainda em três vezes sem juros, ok? Além disso, tem projetos com 60% de desconto. Projeto tá de 27 por 11 alguma coisa. Tem o Workday Workshop com 70% de desconto. Para você assistir até o final de janeiro. Tem prazo pra você assistir. A questão do Workday Workshop é que tem prazo para você assistir até o final de janeiro. Porque o Facebook está mudando a política dele de vídeos e de cursos. Então estará disponível até o final de janeiro, tá bom? Isso é tudo que tem no site. E eu vou fazer uma pausa de cinco minutinhos. E volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar essa fofura aqui. Terminar junto com vocês. E usar toda a minha criatividade em detalhes aqui. Lembrando que esse tecido que eu tô usando tá com 30%. Tá vendo esse fio tinto aqui? Chegou agora. Gente, o fio tinto é caríssimo. Acabei de comprar. Acabei de comprar. Acabou de chegar. Tá com 30% de desconto pra você. Corre lá. A gente vai fazer uma loucura que a gente nunca fez. Tá aí. E tem mais uma hora de compra. Só que só tem mais uma hora de desconto de 30%. Depois o site vai tá com 10% de desconto. Que também é um bom desconto, mas 30% é melhor, né? Claro. Então corre lá, fecha a sua compra, parcela se for preciso em até 10 vezes. Tenham pequenos juros, claro, gente, no parcelamento desse momento. Desse momento tenham pequenos juros no parcelamento 10 vezes. Mas com o desconto que você tá ganhando, de repente vale a pena pra caber no seu bolso. Pra você fazer uma compra um pouco maior, parcelar. Vê lá os juros e o que você vai gerar de desconto. Posso dar uma sugestão? Vou lá. Fizemos um 130 reais, com 10 vezes, saiu 140. Tipo, teve um aumento nesse período todo de 15 reais na compra. Numa compra de quanto? De 10 vezes, acho que de 130. Aumentou 15 reais. Aumentou 15 reais. Em 10 vezes, 1,50. 10 vezes, 1,50 por parcela. Às vezes vale a pena. Entende isso, ó? Por exemplo, se você fizer uma compra... A caixa grande da bonequeira. De 400 por 199. Se der 2 reais por mês na parcela, não vale a pena. Você tá ganhando 50% de desconto. Tá ganhando 200 reais e pagando 20 de juros no máximo. De juros. Então, façam essa conta. Pra ver se facilita pra vocês, entendeu? E o frete, gente. Lembrando, se você fez duas compras grandes, não consigo juntar. Paga o frete aí, feliz da vida, e toca o barco. Agora, se você fez uma compra e você quer acrescentar uma rendinha, você quer acrescentar uma agulha, uma caneta, aí você pode pedir pra acrescentar. Se não, eu não vou conseguir juntar o seu frete se forem duas compras grandes, tá bom? Gente, 5 minutinhos e eu volto meio-dia e meio, certo? Então, já são meio-dia e meio. Então, meio-dia e 40. Meio-dia e 40. Então, gente. Tá bom? Tá bom? Quem tiver dúvida, aproveita agora, 11-449-62029, que a gente tá atendendo vocês e ajudando. E a gente atende, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.